Estamos diretamente aqui do Congresso Mundial, o 19º Congresso Mundial de Câncer de Pulmão, um dos eventos mais importantes na área nos últimos dias. Várias novidades para vocês. Meu nome é Mauro Zucchin, do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica. Eu vou falar para vocês hoje aqui do estudo Checkmate 227, que foi reapresentado no Mundial. Ele já tinha sido apresentado na ASCO desse ano. Checkmate 227 é um estudo randomizado grande, com vários braços. Ele avalia principalmente pacientes que têm uma expressão de PD-L1 maior que 1% e um grupo menor que 1%. Nesse grupo, com uma expressão menor que 1%, existiam três braços, mas eles avaliaram dois braços nesse primeiro momento. Um grupo fazia NIVO mais IP e outro grupo avaliava quimioterapia baseada em platina, de acordo com a histologia, adenocarcinoma ou carcinoma escamoso. Nesse grupo, nesses dois grupos, havia uma avaliação dos pacientes que expressavam um HIGH TMB, acima de 10 MB, ou seja, um alto carga tumoral, que é o outro biomarcador que a gente utiliza para avaliar esses pacientes. Na ASCO teve a apresentação preliminar, mostrando que em termos de sobrevida livre de progressão, havia um benefício significativo para o grupo que recebeu NIVI e IP. Em termos de sobrevida livre de progressão, em um ano, a gente teve 45% versus 8% no grupo que recebeu quimioterapia, com uma mediana de 7,7 meses versus 5,3 meses e um hazard ratio de 0,48, bem significativo, mostrando que essa pode ser uma grande opção de tratamento nesses pacientes. Aqui no Congresso Mundial, eles fizeram uma avaliação de qualidade de vida, uma vez que se NIVI e IP pode ser melhor que quimioterapia, será que esse braço também é mais tóxico, como a gente já poderia imaginar? Então, eles levaram em conta que são vários questionários de qualidade de vida, que chamam todos eles de PROS, são vários questionários. E nessa avaliação dos PROS, quem recebeu NIVI, NIVI mais IP, teve uma qualidade de vida, ou seja, uma redução dos sintomas e todos os benefícios que uma combinação pode dar, significativamente melhor do que a combinação baseada em platina. Ou seja, então os resultados de sobrevida livre de progressão foram melhores e os resultados de qualidade de vida também foram melhores para quem recebeu NIVI mais IP. Então, essa pode ser mais uma opção que a gente esteja considerando no cenário do tratamento de câncer de pulmão, não pequenas células, avançado. Legenda Adriana Zanotto